Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos a mais uma videoaula, é fechamento do nosso mercado. Você opera o Swing Trade, o Day Trade, investe para longo prazo, fica aqui, você aprende um pouco mais a cada dia. Esse é o nosso mercado gráfico semanal, Kindle de retomado, olha o gráfico diário, rapaz. Hoje um dia de zigue-zague para quem opera, excelente, olha, o Kindle já acima da média de 21 no diário. Vamos ver como fica, olha aí os 60 minutos, o amigo Dom disse que tinha sinal de retomada e nós estamos fazendo retomada, hoje a abertura em gap de baixa correção e depois, olha aí, uma retomada para quem operou o mini índice. No vídeo de abertura eu coloquei duas linhas, 106, 630, 105, 680. Olha aí, deu ou não deu para colocar dinheiro no bolseto? Coloquei essas linhas também lá no grupo de operadores e a marcação de onde eu iria bater na compra e bater na venda. Quer saber sobre o nosso grupo de operadores no Telegram? Esse número, o WhatsApp, mensagem de texto, me chama e eu conto para você, tá ok? Se eu te ajudei, coloca aí nos comentários, você operou o mini dólar? Tendência de baixa para quem operou na ponta vendida mais fácil. Vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas operações. Que bom que você está por aqui, deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula e aula importante fica comigo até o final. Estamos fazendo um módulo novo de abertura e fechamento de mercado. As ações que a gente fala na abertura, não fala no fechamento. A gente só está repetindo aqui o IBR3 e RBR3, que é compromisso com você que está posicionado e assiste o vídeo. Então, se você quer saber de Tia Maga, de Via, de BID e outros papéis, busque o vídeo de abertura, muito fácil aqui no canal, que você vai saber. Vamos para o vídeo. Vamos começar o nosso vídeo com o Zin 5. 60 minutos, o papel disparou. Rapaz, me deixou de fora da operação. Teve gente que fez e olha aí, dinheiro no bolsito. Correção, 16,94 dentro do horário do operacional. Eu fico de olho. Eternite, papel fazendo, correção para baixo. Tocou 14,29. Topo fundo mais alto, 17,74. BRFS3. Olha que papel bonito, fazendo retomada. Já conseguimos bonita operação no papel agora. 25,50. Faz aí o seu bom estudo e fica de olho no mercado. Pets, retestou um fundo. Partiu bonito. Quem operou o rompimento aqui, olha. Colocou o dinheiro no bolsito. Topo fundo mais alto. 16,18 com stop administrativo. Faz o seu bom estudo. Home 3 a pedido de vocês. E olha que papel, rapaz. Difícil. Papel está para baixo, como você pode ver. Forte correção, mais de 60%. Um gráfico muito difícil. Isso aqui, olha. É tendência de baixa. Fez fundo, topo. Por hora, fundo mais alto. Se para com fundo mais alto, no rompimento do topo, 17,71, a gente pode buscar uma operação. Agora, se continua corrigindo, perde o 14,83, aí é o pessoal da Ponta Vendida. Quer que a gente acompanhe o papel aqui? Coloca aí nos comentários. Rani 3. É diferente o papel, viu? Tocou aqui o 6,05. Vem fazendo topos e fundos ascendentes. 6,56, se o papel para a correção. Porque se continua descendo e perde o 6,05, é o pessoal da Ponta Vendida. Um comunicado rápido para você. A nossa turma de mentoria inicia agora, nesse final de semana. Você já tem o final de semana com os vídeos liberados para começar a estudar. Quer fazer a mentoria evoluir? É esse número. WhatsApp, mensagem de texto, valor R$250,00 me chama. Eu conto tudo para você, tá ok? Na tela agora, Lupa 3, também a pedido de vocês. A gente acompanhou muito esse papel e operou quando deu para operar. O papel tocou 4,76 e partiu. Vamos colocar o papel no diário? Com a explosão do papel, o que aconteceu? Primeiro, um gráfico muito difícil. Olha a média de 21 no diário e olha o topo do papel. O que o amigo Dom diz aqui no vídeo de abertura e fechamento? Que o papel tem que subir num zigue-zague saudável para se manter perto da média de 21 no diário. Porque se se afasta da média de 21 no diário, pode acreditar, mas hora menos hora, busca a média. Isso você tem que aprender rápido. 60 minutos. Olha o sinal de venda no topo. Já falei desse sinal aqui várias vezes. Quem estava de olho no papel aqui nos 60 minutos e viu esse sinal, jogou nos 5 minutos e olha aí. Deu ou não deu para colocar dinheiro no bolsito? Claro que deu. Agora é aguardar para ver aqui a correção do papel e para ver se a gente busca uma operação. Amanhã a gente fala do papel BIF3. Quero montar uma posição nesse papel que eu não tenho. Mas é um papel, olha aí, muito difícil de operar. Tocou 9,42. Está fazendo retomada. Precisa de uma correção. Eu vou ficar de olho. Se fizer pivô aqui, eu conto para você. Acompanhe o canal LWSA3 está no diário. E eu fico sempre falando com a Novato Novato que ficam sendo iludidos. O pessoal fala assim, olha, esse papel já caiu bastante. Uma hora ele tem que voltar, você compra e vai ficar rico. Você pega aqui a máxima do papel e desce. Olha aí. O papel já desceu mais de 75%. 60 minutos, papel perdeu o fundo mais uma vez. 9,48, deu venda mais uma vez. E quem vendeu colocou o dinheiro no bolseto. Ou você aprende rápido ou paga muito. No mercado financeiro é assim. Papel em tendência de baixa, pessoal da ponta vendida. Papel em tendência de alta, pessoal da ponta comprada. Já subiu demais, agora tem que cair? Já desceu demais, agora tem que subir? Isso é achismo, não é operar mercado. Vamos agora em frente. NTCO3 é outro papel. Depois que tocou o topo, olha aí. Olha o tamanho aqui, rapaz, da descida. Olha, mais de 65%. A gente vai nos 60 minutos, tem um suporte de relevância no 20,44. O papel tem fundo, topo e fundo mais alto. Se a correção para por aqui, no rompimento do topo. Anota aí, amanhã a gente faz aqui um bom estudo. 23,80. Dá para buscar uma operação. Mas se o papel perde, pode anotar aí. 21,35. O pessoal da venda vai continuar empurrando na venda e colocando dinheiro no bolseto. Sem conversa. Simples assim. Embraer na tela, está no diário, para você ver que devagar, mas sem parar. E eu já falei desse papel aqui. Esse papel vai para o alto. O que ele fez agora, olha aqui, um gap. Olha aqui. Foi lá em cima, voltou certinho aqui no gap. Rapaz, 60 minutos. O que você tem nesse papel? Para operar agora no swing 3 de nada. Precisa ver se ele para essa correção aqui. Se faz perninha de alta, correção e depois um rompimento de topo. A gente vai ficar de olho no papel. É um papel que está para o alto. E aí, você novata, novato, tem que estudar papel para cima, viu? B3, SA3. Esse papel vem apanhando do mercado. Saiu do 21,34. Rapaz, veio buscar o 10,58. Está no diário. Vamos para os 60 minutos. É um papel tentando fazer retomada. Deu uma operação de risco. Quem operou, já colocou o dinheiro no bolsito. Você está de fora, precisa aguardar a correção com um fundo mais alto. E a gente busca operação no rompimento do topo. O papel vai ficar por aqui e a gente vai ficar de olho. Vamos ter uma gama de papéis na abertura, outra gama no fechamento. Você assiste os dois vídeos, porque aí você fica de olho em vários papéis e encontra a sua melhor oportunidade. E RBR3, olha aí. Namorando com o fundo, podendo perder aqui a mínima do papel, não tem operação na ponta comprada. Enquanto esse papel não faz pivô, quem ganha dinheiro é quem vende. O amigo Dom vem aqui te ajudar. A dona Oi, Oi BR3, chovendo no molhado 0,70, 0,69. O fundo, 0,68, perdendo o pessoal da venda. Vai apertar na venda por isso? Seja prudente. PFRM3 na tela, o papel muito difícil. Está no diário para eu te mostrar que tem fundo, topo, fundo mais alto, topo mais alto e fundo mais alto. Esse é o gráfico diário. 60 minutos. Olha o movimento aí. O que você vai ficar de olho agora é nesse fundo aqui. 4,80. Perdendo aqui o pessoal da venda, empurra na venda. Aí nos 60 minutos. O próximo suporte? 4,60. Precisa parar e fazer retomada para a gente pensar em operação swing 3 na ponta comprada, ok? E a matemática é uma só. Você precisa aprender rápido. Aqui nesse papel, PFRM3 tem a mesma matemática que você encontra em lupa 3. O papel que explode, se afasta da média de 21 no diário. E se você se afastou da média de 21 no diário, por matemática você busca a média. Aqui o papel está no diário. O que aconteceu aqui? Olha, uma linda explosão. Se afastou da média, buscou a média e depois perdeu a média. Continua com fundo mais alto. Mas preste atenção. Quando você quer que o nosso mercado, a gente vem aqui no nosso mercado gráfico de 60 minutos, quer que ele exploda e vá de uma vez só, isso não é bacana. A gente tem que fazer uma subida no zig-zag, alicerçada, na rocha, bonitinha. Porque se a gente explode, se afasta demais da média de 21 no diário, o que acontece? O mercado busca a média, a gente tem correção forte no mercado e correção forte nas ações. Então vai aprendendo que quando o mercado vai subindo degrau por degrau ou descendo degrau por degrau, fica muito mais fácil para quem opera na ponta comprada e também para quem opera na ponta vendida. Se você não receber a notificação do nosso vídeo, domb3.com.br, página inicial. Clica aqui. O vídeo mais recente está o tempo todo disponível para você. Aqui, a plataforma que eu uso para dar aula e que eu uso para operar. Nesse vídeo você consegue ter essa plataforma de graça, sem pagar nada, ao lado. Um vídeo que te ensina a configurar. Se precisar do meu setup, pede no grupo do Telegram. O link para o Telegram está na descrição do nosso vídeo. Você não paga nada. Muito obrigado. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Eu sou o Dom. Até amanhã. 9h21 da manhã. Com a abertura de mercado. Se Deus quiser. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.